Música Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o unboxing da edição de colecionador ou edição limitada do Assassin's Creed 3 Já postei a gameplay do game aí, porém eu ganhei aquele game, então por isso eu consegui postar a gameplay antes de chegar a edição de colecionador Ela demorou um pouquinho, eu não consegui pegar no primeiro lote, peguei no segundo lote Mas acabou chegando hoje, então já vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Tá ok? E a gameplay eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser ver a gameplay do jogo Lembrando que tá bem avançado, já não é do começo do game Tá ok? Então vamos abrir, vamos ver o que vem nessa belezinha aqui Então, primeiramente vamos tirar essa luva, tem essa luva aqui E lembrando que tem o conteúdo exclusivo do Playstation 3 aqui, ok? Então você tira essa luva aqui, a caixa não é em alto relevo, em nenhum lugar A imagem é muito bacana do Conor Em cima a gente tem o símbolo E embaixo a caixa é de papelão Ok, então vamos abrir, tem aqui dois lacres Vou tirar aqui um Vamos deitar aqui Então A galera que curte boneco já tá vendo os blisters ali, né? Bom, vamos tirar primeiro essa parte de cima e ver o que é Vou deixar de lado assim Pra eu ter um pouco mais de espaço aqui Opa! Então Vem o game O game é a A mesma versão Que eu ganhei Porém, vou mostrar pra vocês um negocinho depois Deixo o game aqui separado A gente tem esse Artbook Eu adoro artbook Esse aqui, vou tentar só Tudo em inglês Vou folhear ele um pouquinho aqui só Pra Não passar em branco Pra não mostrar Muita coisa Deixa eu ver quantas páginas ele tem Tem 60 67 páginas 68 páginas Então tá aí Artbook Esse menorzinho aqui Ah É, isso daqui Vamos abrir É a fivela Se eu não me engano O Uncharted A edição de profissional Também trouxe uma fivela do cinto Vamos ver essa daqui como é Já vou sair usando Olha só Essa é a fivela De ferro Olha que detalhe magnífico Conseguiram pegar aí Bacana Atrás Como você prende no cinto Muito bacana Olha Realmente Bonito Isso aqui Lá Não vem mais nada Nessa caixinha Só pra Vamos abrir aqui Ah Claro Essa daqui Ó A bandeira Vamos mostrar Tecido muito bom Parece que é em tamanho real Nossa Gigantesco Eu coloquei Deixa só Bom O que interessa Mostrar é essa bandeira Aqui Ter o símbolo Aí do Essa bandeira norte-americana Antes de ser Essa bandeira Que todo mundo conhece Ela era assim Com esse círculo De estrelas E temos o símbolo Aqui Do game Aqui pra você Prender No meu lugar Logicamente Vai ser meio difícil Na galera Vamos guardar aqui De lado Essa bandeira Vem aqui Nessa edição Todo mundo sabia E claro O que mais interessa Nessa edição Que tem Deixa eu tirar Essa caixa daqui Que é nada mais Nada menos Que A estátua Opa Tá cheio de Deixa eu tirar Aqui Cheio de Bom Consegui abrir Deixa eu pegar Aqui a estátua Então Vou mostrar pra vocês Em detalhes A estátua Maravilhosa Viu Realmente capricharam Nessa edição Ela não é muito pesada Deixa eu mostrar A parte de trás Aqui do personagem Primeiro aqui o lado Vocês podem ver O detalhe Na mão Nas lanças Que saem das mãos Desse lado A machadinha Do patriota Quem assistiu o filme Do Mel Gibson Vai reconhecer Essa machadinha Ou pelo menos Uma machadinha parecida Então a parte de trás A gente tem aqui As duas pistolas O seu cinto O arco Que ele faz De madeiras flechas O capuz E tal Realmente muito bacana A espada dele Muito legal Deixa eu ver O que mais Que traz aqui Ele traz Ah Ele tem aqui Um mastro É Um mastro Que você prende Em algum lugar Aqui Ah Bem simples O lugar já está aqui E claro A bandeira Norte americana Bom Então como eu estava falando Eu já coloquei aqui A A bandeira Para quem não sabe Essa bandeira De três estrelas Ela foi usada Pelos Estados Unidos Porque primeiro Não tinha nada Aqui Era uma cruz Lembrava um pouco A bandeira Da Inglaterra No quadradinho menor Aqui E depois veio As três estrelas Que representam Os estados Então essa bandeira Foi usada Por 17 anos Mais ou menos Que foi de 14 de julho De 1977 Até primeiro De maio De 1900 Desculpa Perdão gente Essa bandeira aqui Recapitulando Então essa bandeira Aqui Ela foi usada De 14 de junho De 1777 A primeiro de maio De 1795 Acho que são aí Uns 17 anos Se eu não me engano Que foi usada Essa bandeira Só para explicar Também Não vou dar aula De história Mesmo porque Não é o meu forte Mas Só para explicar Um pouco Dessa bandeira Que é aquela Mesma maior Que eu mostrei Para vocês É exatamente Essa mesma bandeira Que era usada Na mesma época Que se passa O jogo Eu já expliquei Um pouquinho mais Sobre isso Na gameplay Do jogo Então galera Esse foi o unboxing Do Assassin's Creed Edição de colecionador Eu espero Eu espero que vocês Tenham curtido A figura É uma estátua Muito bacana Do game Fico feliz De ter conseguido Essa edição E o que eu ia mostrar Para vocês no final Que vocês viram Que eu mostrei O jogo Aqui eu não vou abrir Porque dentro Tem somente O papel Para você pegar As missões exclusivas E o game Do outro lado Então eu vou mostrar O jogo Mas o que eu queria Falar para vocês Algumas edições Quem conseguiu comprar Parece que aqui no Brasil Também vem Você ganha isso aqui Que é o Steelbook Que não vem Dentro da edição Você ganha Esse Steelbook Para você poder Guardar o game Nessa caixa Toda Olha Vocês podem ver Que bacana Uma caixa vazia Aqui na Mas tem uma Estampa legal Assim de guerra De fundo E A frente Uma figura Bem bacaninha Dos dois lados Ele aqui Como se fosse Na estátua mesmo Olha só E a parte das costas Então você também ganha Pelo menos A minha edição Veio Mas se eu não me engano Aqui no Brasil Algumas lojas Estão oferecendo Isso daqui Então se você comprar E A edição de colecionador Acho que não custa Perguntar Se também ganha Essa Esse Steelbook Que vale bastante a pena Fica mais bonito O jogo E tal Vou ver se eu acho Um lugar para guardar Dentro da caixa Mas é isso Então Está aí A edição de colecionador Para vocês Eu coloquei um pôster Diferente ali por cima Do Assassin's Creed Que atrás estava Aquele pôster Do Battle Royale Só que o pôster Do Assassin's Creed Era menor Então para ficar Esteticamente bonito Eu colei por cima Espero que vocês tenham Gostado aí Do fundo Para não ficar Aquela parede branca Então É isso aí galera Ficamos por aqui E até a próxima E até a próxima